Quanto tempo eu tenho que esperar? Suas ovelhas! Você tá falando comigo? Sua... Ah, sua desgraçada! Por que diabos você tá furando a fila? Opa, não me deixe com raiva. Eu estou faminta. Vai pro final da fila! Por favor! Ainda não comi palhaço. Assim. Ah, tudo bem. Acha que eles avisaram que tinha uma fila? Ai, vou comer vocês duas! Querida? Que truque de cair o queixo! Querida, sinto muito... É que aquela dentuça tá furando a fila. O que você pensa que tá fazendo? Você deveria ter ficado na fila! Nem mais uma palavra! Uau! Você é o melhor! Que jovem e simpática mamãe! Eu tô ficando com um pouquinho de medo. Não se preocupe com isso. Hã? Ela está pronta? Vamos ver! Com licença. É isso! Pronto! E agora estou apanhando ela. Espera, tem outra máquina. Não é suficiente. Que ainda? Nem mais uma palavra. Ok, já sei. Hum, isso é satisfatório. A minha definitivamente vai ser uma heroína. Mal posso esperar pra ter mais filhos. Terei artistas de circo. E aqui estão seus resultados. Ótimo! 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 Hoje estamos no curso pra jovens pais. Olá! Todo pai enfrenta pequenos problemas inesperados. Quando eu era pequeno, meu pai nunca teve tempo de trocar a minha caixa de areia. Quando eu era pequeno, minha mãe não tinha tempo de trocar o gato pra mim. Ok, vamos lá. Mostre-nos como se faz, meu Drácula. Querido, você pode fazer qualquer coisa. Só não conte a história do papai. Ha, 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 ha! Ah! Ah! Já? 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 Você está ficando pra trás, saco de pulgas. Feito! Isso sim, é um show. Constrangedor. Ops! Que pequena surpresa! Aham, aham! Veja como esse é feito! Agora é a minha vez. No mundo digital, usamos uma cesta. Mas eu vou jogar esse jogo. Ha, 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 ha! Uau! Que desempenho! Ah! Me sinto como um gatinho novamente. Muito bem, Kane. Né, 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 né. É, muito bem, Kane. Ah, olha! Ah, garotas! Aham! Ah, ha, ha, ha! Você? Nem tente. Ah, ha, ha! Por que isso? Seu marido já mostrou suas habilidades. Ah, ha, ha, ha! Meninas, odeio dizer isso a vocês. Mas serei a vencedora. Uhum! Opa! Isso foi um acidente! Ah, ha, ha! Ladybug! Uuuh! Ai, é tão pretencioso. Perfeito! Querido, vem aqui! Querido! Ryan, vem aqui! Ah, May, o que aconteceu? Eu já estava tendo o meu terceiro sonho. Experimente. Ufa! May, eu quero que você ganhe. Claro, mas... Ah! Ah! Ah, eu sou um peixe! Ah! Opa! Acho que eu exagerei. Ah, ah, ah! Ah, ah! É, minhas pernas? Ah! Uh, isso combina com você. O que combina comigo? Ah! Também combina agora? Poderia. Ah! Ah! Isso vai ajudar com certeza. Ufa! Ah! Qual o problema? Onde está o caminho certo? Ah! 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 Isso não! Ah! 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 Isso não! Ah! 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 Definitivamente esse! Ah! Ah! Espero que o nosso filho seja como você. Ok, eu vou mostrar a essas mães quem será a melhor. Querida? Ah! Ufa! Trouxe seus bolos caseiros favoritos. Kane, eu preciso estar em forma. O concurso está prestes a acontecer. Hã? O que você está fazendo? Ah! Ah! Precisamos preparar você. Kane, é assim que você vai tratar nosso bebê? Pegue! Ah! Ufa! Kane, para com isso! Vamos continuar os preparativos. Ah! Ah! Ufa! Ah! 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 O que foi, coelhinha? Acalme-se! Bem, você está acabado. Eu só estava tentando ajudar. Desculpa! Não! Ah! 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 Um verdadeiro super-herói assumiu o caso. Ah! Ah! Não é só tão ruim. Bem, quase. Acertado! Ufa! Ah! Querida! Quiet, Noer! Você está sempre atrapalhando! Ah! Na verdade, eu ia te ajudar. Bem, me ajude. Ah! 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 Perfeito. Você não perdeu a forma. Eu sei. E o jantar? Você mesmo, cozinha. Ah! Ladybug? Ah, sim! Ah, senhoras e senhores! Bem-vindos ao espetáculo alucinante! Uau! Os competidores têm trabalhado incansavelmente para se preparar para esse evento e agora, começamos! Ah, hambúrgueres. Não vejo como ela vive com ele. Ah! 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 Ah, agora eu entendi como. Futuras mamães, comecem! Eu não vou fazer isso. Primeiro. Ei! Drácula está com você. Repugnantemente delicioso. Você não vai comer mais do que eu. Ah! Você está ficando para trás. Ah! Que concurso! Mas precisamos continuar para o próximo desafio. Toma, sucadora de sangue. Acho que eu comi demais. Eca! Eca! De parar o coração! Ah! Ah! Vou traduzir. Senhor Multipatas, esse é o saque do meu assistente. Seu trabalho é resgatá-la da armadilha pegajosa. Keino, o que são esses jogos? Eu vou te salvar. Ei! Ah! Eu só vou correr para o banheiro primeiro. Você é patética. Ai! Ela parece deliciosa. Ah! Ok, agora estou pronta. Acho que está começando... Agora? 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 Agora! Ai, sim! Calma, calma! Fica calma! Espera! Vai ficar tudo bem agora! Ah! Senhor Ryan, não se preocupe. É, sim! Tudo vai ficar bem. Aham! O que tem de errado? Pare com isso! Já é bastante repugnante. Ah! A mesa está posta. Vamos, irmão! Ah! Que tipo de monstros são esses? Yeah! Acho que é hora de sair daqui antes que eu seja atacada. Ah! Ah! Você não está usando o shampoo novo? Pelo menos o Senhor Ryan voltou assim. Lá está ele, meu pequeno dentuço. Ah! 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 Ele é tão fofo. Ah! E ele é um milagre. Ele é tão fofo. Ah! Uma pequena piranha. O garoto vai para a escola antes de ver o pai. Sinto muito, querida. Eu... Ah! Querida, você deve estar com fome. Eu tenho uma deliciosa surpresa para você. Agarre-o! Não, 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 não! Ah! Ah! O que aconteceu comigo? Querido, como eu posso te dizer? Agora eu vou ser um vampiro! O quê? O quê? Sou o Dráculo! O que eu estou dizendo? Sabe, eu gosto mais assim! Conversaremos em casa! Tem um outro chamado! Como assim você não presta serviços pra vampiros? Talvez devêssemos comer você! Bem, então não seremos atendidos! Ladybug vai me salvar! Eu vou te salvar! Está feito! Querida, o que você está fazendo? Esses são meus pais! O quê? Pais? O quê, querida? O quê? Grávida? O que está acontecendo aqui? Eu vou explicar tudo em casa! Você não ouviu nada! Hã? Me ajuda! Você não viu nada! Por que você não nos contou sobre a sua namorada? Por que você não contou que ela está grávida? Vamos! Querida, entre! Você poderia ter dito que ela era Ladybug? Não teríamos ficado assustados no banco! Você poderia ter dito que ela está grávida? Aqui vamos nós! Pega o dinheiro! Você definitivamente vai precisar disso! Não! Estamos bem como estamos! Não é suficiente! Hã? Não é suficiente? Pegue mais! Você é estúpido? Dá tudo! Aqui! Eu disse que não precisamos de nada! Querida, pega o dinheiro! Meus pais são muito ricos! Então por que vocês roubaram o banco? Hã? Nós não fizemos! Eles simplesmente não queriam nos prestar serviços! E queríamos dar uma lição ao funcionário! E comer ele! É, eu estou brincando! Querida, não se preocupe! Meus pais são muito ricos! Então por que vivemos tão mal? Também temos dinheiro! Olha aqui! E você não disse nada? Queria ter certeza de que você não estava comigo por causa do dinheiro! Não, você pode pensar isso de mim! Mas eu... Eu... Eu nunca... Não discuta quando uma mulher está grávida! Ok! A propósito, Ladybug tem uma surpresa! Ah, certo! Falo com você mais tarde! Eu vou ajudá-la! Se vocês não precisam de dinheiro, o bebê precisa! Não diga que é nosso! O importante é que você esteja saciada hoje! Uau! Isso é muita comida! De onde veio isso? Na verdade, teremos convidados essa noite! Sua mãe e seu pai estão vindo! Não toque nisso! O jantar ainda não começou! Meus pais não comem essas coisas de qualquer maneira! Então eu vou comer! Por que não? Eles não gostam do jeito que eu cozinho! Não! É só que meus pais, eles são vampiros! E isso não é comida de vampiro! Mas eu estou disposto a comer tudo! Por que eu não sou exigente? Tchau! Agora, amor, vou me envergonhar! Como está o jantar? Eu comi tudo! Eu disse que eles precisavam de dinheiro! Você nem lava a louça? Eu comi tudo! Ou melhor, eu e o bebê! O bebê? O quê? Como é um telefone? Eu não entendo! Ah, entendi! Olá! Podemos comer uma pizza? Aqui está a sua pizza! Aqui está a nossa comida! Aqui está a nossa comida! Se você está com tanta fome, pode me comer! Corra! Rápido! Não estou mais com fome! Prefiro comer dinheiro! O que você vai ter? Um vampiro! Você não fez o tração? Não! Então vamos fazer o tração agora mesmo! Espero que seja uma menina! Espero que seja um menino! A quem devemos pagar para ter um menino? Ou talvez teremos gente... Uma menina! Um menino e uma menina! Calma! Você é médica? Quero que nosso neto seja um menino! É um tração! A máquina não mente! Ah, entendi! Aqui está o dinheiro! Ah, saia da sala! Você provavelmente está animada para descobrir ser menino ou menina! Claro! Sim! Hoje eu vou descobrir o sexo do nosso bebê! Antes de começarmos, há algo que precisamos fazer! Ai! Só me encontrei à saída! Ei! Eu estou saindo agora! Por que não consigo ver asas? Porque não consigo ver presas! Não quero incomodá-las! O quê? Vou explicar tudo! O quê? O que você quer dizer com não é um vampiro? Eu disse para você sair imediatamente! Vamos dar uma festa de revelação hoje à noite! Ah, sim! Uau! Adoro essas festas! Ha ha! Que família! Uau! Adoro festas assim! Primeiro precisamos descobrir por que o bebê não é um vampiro! Porque esse é um hospital normal! Eles não mostram se o bebê é vampiro ou não! Vamos descobrir melhor o sexo do bebê! Aê! Chamada de emergência! Eu tenho que correr! Aonde ela está indo? Ela está apenas salvando o mundo! Ela está grávida! Tudo bem! Eu salvei todo mundo! Vamos continuar! Aê! Já volto! Pra onde? Ah! Que tal sem ela? Ok! Vamos lá! Estou aqui! É difícil salvar a humanidade quando você está grávida! Vem em frente, querido! Ah, ok! Aê! Aham! E... ok! Isso é o suficiente! Querida, desliga o telefone! Nada acontecerá ao mundo em cinco minutos! Por causa de Ladybug não ter vindo em seu socorro, o caos se instaurou em todo mundo! E ela tem um bebê que não é um vampiro! Hã? Eu não quero morrer jovem! Aham! Jovem, você tem 666 anos! E o bebê não é um vampiro! Por que não é? Porque ela não é vampira! E ela precisa ser comida! Hã? Não! Se ela não salvar a humanidade, você não poderá se alimentar de sangue! Justo! Bem, como eu vou salvar todo mundo? Você só precisa adicionar poderes de vampiro aos seus poderes! Como você está se sentindo? Muito melhor! Estou pronta para salvar este planeta! Já volto! Ladybug salvou o planeta novamente! Agora só existe o bem! E por falar nisso, o bebê dela é um vampiro! Você é tão legal! Vamos descobrir o sexo do bebê! E nós estamos tendo um... Eu estou entrando em trabalho de parto! Doutor! Não fique aí parada! Eu vou chamar o médico! O que vai ter um bebê hoje? Se fizer mais uma piada dessas, eu vou simplesmente... Não se preocupe, querida! Está tudo bem! Eu não estou preocupada! Ela estava falando de você! Ela está em trabalho de parto! Vamos! Parabéns! É uma menina! Então ela teve uma vampira! Eu não me sinto muito bem! É simples! Você está grávida! Sim! Eu vou ter um irmão! Uma irmã! Vem a minha consulta amanhã! Obrigada! Ah, sim! Onde? Tem uma fila! Tem certeza? Tenho certeza! Você está lá atrás! Quanto? Quanto o quê? Ah, sim! Ah, sim! Você não sabe! Coitada! Dinheiro! E você não pode comprar qualquer coisa com ele! Então, de qualquer maneira... Quanto você precisa para eu passar em paz? Ah, nada mesmo! Lá para o fundo! Pronto! Você saberá como pular a fila! Você pensou que eu cairia nessa sua hipnose? Olá! Entre e sente-se! Vamos ver quem você tem aí! Ai, eu estou tão preocupada! Não se preocupe! Tem alguma coisa errada? Está tudo bem! Desculpe! Eu não consigo ver nada! Talvez seja porque eu sou uma vampira! Não me coma! Eu tenho uma família! Filhos? Não vou comer você! Apenas me diga como está o meu bebê vampiro! Cripply! Cripply! Pum! Parabéns! Você tem uma menina! Ai, está tão bom! Obrigada! Agora é minha vez! Olá! Olá! Veremos tudo agora! Depois desses vampiros, precisamos comprar uma máquina nova! Você disse alguma coisa? Não, não! Há uma taxa para um tração para vampiros! Você poderia me ajudar? Bem, o que foi? Você vai ter um menino! Obrigada! Preciso de férias depois de todo esse estresse! Eu te ligo de volta! Uau! Eu primeiro! Essas pobres pessoas são tão lentas! Eu venho primeiro! Não! Eu! Pegue outro! E eu preciso mais dele! Eu não quero outro! Eu quero esse! Ah, é? Ok! Este berço é da Christy! Este berço... Ops! A sua hipnose não funcionou! Aquele berço será meu! Não! É meu! É meu! Meu! É meu! Não! Ele é meu! É meu! É meu! É meu! Aqui! Pegue! Não é um belo berço? Espero que não tenham discutido sobre isso! Esse é o nosso berço! Ai! Aqui está! Eu acho! Ainda bem que a primeira sessão é gratuita com o Flyer! Estenda seu tapete! Vamos começar em breve! Fique à vontade! Logo estarei lá! Ah! O que você está fazendo aqui, me diga? Yoga é apenas para pessoas ricas! A primeira aula é grátis com o Flyer! Sem Flyer, sem aula! Bem, tanto faz! Eu faço aula sozinha! Sinto muito por você! O que tem de errado com ela? Hormônios! Ah! Ah! Uma aula ao ar livre! Ainda é melhor! Ai! Acho que... Acho que eu estou em trabalho de quarto! Eu me pergunto... O que elas estão falando lá dentro? Acho que começou! Eu estou em trabalho de quarto! Mas... Eu diria primeiro! Respire! Respire! Doutora! Você está prestes a dar a luz ao meu bebê! Empurre! Empurre um pouco mais! Ah! Ah! Parabéns! Ah! Oi! Que tal fazermos um acordo? Ah! Ah! Ela parece estar acordando! Como você consegue acordar tão cedo? Filha, levante-se! Querida, é hora de acordar! Ah! Bom dia! Feliz aniversário! Surpresa! Ah! Faça um pedido! Aqui está! E agora presentes! Sim! Isso também é pra você! Isso é pra você! Ah! Um presente! Ah! Ah! Acho que ninguém vai anotar uma peça! Isso também! Filha, você gosta de pizza, não é mesmo? Essa é uma fatia da sorte! Mãe, é tão doce! Ah! Você deu uma fatia de pizza? Isso é horrível! Quer dizer, são muitas calorias! E com o estômago vazio! Obrigada, mãe! É um presente maravilhoso! Ah! Olá! Eu já estou perto! Sua casa! Estarei aí em um minuto! Tenho que ir trabalhar! Amo você! Tchau, mãe! Ai, finalmente! Agora posso jogar isso fora! Cadê meu presente? Ah, não sei! Deve ter fugido! Vamos ver os meus presentes? Mãe, por que você não me dá depois? Claro, querida! Vou te dar tudo agora! Ah, ah... 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 Esse é o último! Filha, onde você está? Mãe... Ah, aí está você! Tenho uma lista completa de lugares para onde nós vamos nesta noite! Talvez devêssemos ficar em casa? No seu aniversário? Sem chance! Para o carro! Vamos começar no cinema! Ah, vamos ver os Vingadores? Absolutamente não! Aventuras de pônei! Ah... Você gostou? Bastante, mãe, claro! Ah... 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 Como? Tudo é pra você hoje! Obrigada! Certo, então agora... Vamos pro parque de diversões! E o filme? Não! É legal aqui, não é? Uma montanha russa! Uhul! Legal! Vamos lá! Mãe, você pode parar com isso? Ah... Mãe! Legal, né? E agora vamos para as compras! Vamos! Acho que eu estou passando mal! Você viu isso? Minha filha obviamente não gosta desse vestido! Filha, você está bem? Não se preocupe! Nós vamos te dar o melhor visual que pudermos! Aham! Traga tudo! Aqui, experimente, querida! Espero que goste! Eu não aguento mais! É hora de sair daqui! Shhh! Querida, como você está? Christy? Um grande com abacaxi! Sim, obrigada! Estou esperando! Cadê minha filha? Christy? Christy? Oi, mãe! É... Fui eu que pedi uma pizza! Que surpresa! Bom... Isso é caro! Bem, hoje é meu aniversário! E eu convidei você! Ah, abacaxi! Minha favorita! E a minha? Christy? Finalmente eu te encontrei! Mas eu sou... Eu... Muito bem pra você também! Você poderia ter me dito que minha filha estava com você! Nossa! Ok, nossa! Então, você come essa coisa não saudável, gordurosa, altamente calórica! Horrível! Mas é uma comida deliciosa! Minha família está toda reunida, isso não é bom? Sim, obrigada! Ah, muito! Peça um pouco mais! Qual é o filme? Os Vingadores! Uau! Eu te amo tanto! Hum... Então... Teste! Oh, não! Oh, não! Não! E isso é proibido agora! Sr. Ryan, posso sair? O que é o que fazer? Hum... Hum... Ah... O que fazer? Eu não sei nada! O Nerd provavelmente sabe! Veja como ele resolve! Ei, Nerd! Deixa eu te copiar! Ah... Não! Ah... Que tal agora? Sim! Mas nós apenas... Silêncio! Hum... Essa foi a nossa última chance! Uhum... Nem o dinheiro ajudou! Mas... Eu tenho uma ideia melhor! Cobre pra mim! Olá! Aham! Mãe! Vamos! Atenda o telefone! Alô? 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 Ops! Finalmente, mãe! Eu preciso da sua ajuda! Eu tô num teste! Sim, claro! Christy... Só um segundo! Ah! Alô? Mãe? Mãe, você pode me ouvir? Estamos nos afogando? É proibido nadar! E é proibido usar telefones também! É proibido afogar-se também! Aham! Tudo bem! Se acalma! A gente não tá mais se afogando! Ah! Limpe aqui, por favor! Estamos tendo um pouco de inundação! Obrigada! Mãe, é você! Isso é... Mãe, eu tenho uma prova! Eu não sei o que fazer! Vai ficar tudo bem! Mas... Mãe... Mas... Uau! Sem distrações! Senhorita Christy, você sabe de tudo? Agora sim! Obrigada, mãe! Ok, entreguem os testes! Aqui, aqui, por favor! Por favor! Eu vou sair agora! Vejo você em breve! Onde você tá indo? Ah, no encontro! Nisso? Bem... Sim! O que tem de errado com isso? Tá tudo errado! Vamos! Pra onde? Aí está! Ah... Que tipo de raridade é essa? Isso é o que vai te salvar! Talvez não devêssemos... Bobagem! Ah! Encontrei! Que beleza! O cabelo deve ser puxado pra trás! Ai! Seja paciente! Quanto tempo mais? Pronto! Está feito! Obrigada, mãe! Ai! Uuuh! Ai! Uuuh! Flor! Ai! 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 Agora! Está ocupado! Sou eu, Christy! Christy? Você envelheceu cerca de 100 anos! Na verdade, é uma nova tendência! Isso é horrível! Temos que ajudá-la! Estilistas, vamos lá! Eu tô fora! Tchau! Lei, por favor! Não! Pare! Você vai ficar! Ok! 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 Eu vou ficar! Eu estava tão errado! Eu também! Feche os olhos! Eu tenho um presente pra você! Uou, Christy! Isso faz cócegas! Vovô! Precisa de ajuda? Ah! Vovô está doente! Me ajude! Vamos comer? Fruta? Fruta? Pirulito? Que tal um bolo? Não! Não, não, não! É uma bomba calórica! Eu quero bolo! Vamos fazer nós mesmas! Sem açúcar e sem calorias! Nós mesmas? Aham! É uma ótima ideia! Essa é uma ideia terrível! Vamos começar! Qual é a nossa lista de compras? Não! Onde estão todos os ingredientes? Querida, você esqueceu? Nós não cozinhamos em casa! Só tem iogurte! Você não pode fazer um bolo só com iogurte! Vamos à loja e comprar tudo, hã? Mas eu não tenho dinheiro! Vá em frente! Eu espero por vocês aqui! Eu não gosto de lugares públicos! Tem certeza? Sim, tenho, querida! Bolo, você quer dizer? Você vai comprar bolo! Olá! Preciso do melhor confeiteiro! É urgente! Bom juro! Eu sou o mais famoso e melhor! Viva, viva! Finalmente vamos fazer um bolo! Vamos nos esconder! Vamos! Entra aqui! Vamos! Enquanto há... Mas eu... Aqui! Merci! Aqui estamos nós! Aham! Bem, vamos começar? Vamos começar! Aham! Aventais? Sim! Eu não preciso de um! Vamos! Leite? Que legal! Isso é divertido pra elas! Vamos ver se... Ray vai rir depois! Mãe? Ah... Cozinhar é divertido, né? Sim! É bem divertido! Deixa eu ir comer seu próprio bolo! E minha filha, experimente a alta gastronomia! A proposta... Como está o meu bolo? Bem, como vão as coisas? Me desculpe! É impossível trabalhar nessas condições! Muito melhor! Uau! Trinta minutos e pronto! Esperando! Feito! Ah... Vou verificar o meu bolo! Então... Feito! Finalmente! Ah... Eu também fiz um! Você? Sim! O que acham? Os dois são legais! Uau! Não! Eles são diferentes! O meu é melhor! Não! O meu é melhor! Ah... Vamos fazer assim! Não, 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 não! Você tem medo de perder? Ha! Quem? Eu? Vamos, então! Ah! É delicioso! Mas aparentemente não é o meu bolo! Eu posso comer um pouco? Não! É melhor eu levar pro vizinho! Vou dar pra eles! Eu tenho certeza que o bolo é meu! Vamos experimentar? Hum... 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 Delicioso! Você gosta? Sim! Bem, coma! Açaíde é por ali? Sim! Aham! Tem muita gente nessa casa! Sim! Tenho uma surpresa pra você! Uau! Pronta? Sim! Tcharam! Ah! Ariana! Ah! Sim! Ariana! Ah! Obrigada, mãe! Quando vamos? Agora mesmo! Ah! Christy, onde vocês estão indo? Pro show da Ariana Grande! Uhul! E a caridade? Você e eu concordamos que iríamos e daremos essas coisas! Ai, eu esqueci! A caridade pode esperar! Ariana, não! Vamos! Eles estão esperando por nós! Solta! Ela vem comigo! Não! Solte! Ela vem comigo! Não! Comigo! Espera um minuto! Vamos fazer um acordo! Tome isso aqui! Pega! Dá pros pobres! Eu não quero o seu dinheiro! Sério? O que você tá falando? Eu tô cansada de você! O dinheiro dos ingressos... Mas você entende que a caridade... Mas... Já chega! Elas estão brigando de novo! Você é tão irritante! É impossível! Eu gostaria de não estar mais nessa família! Você percebe que shows não são a coisa mais importante? Eu sei! Isso é o que eu vou fazer! E seu dinheiro não significa nada! Você não entende nada! Conte todo o dinheiro pra ir embora! Silêncio! Ok! Eu tenho que desaparecer! Ou melhor... Me sequestrar! Aham! Então, vocês estão prontas pra fazerem as pazes? Isso é simplesmente impossível! Eu tô cansada de ouvir você reclamar! Só um segundo! Ok! Vamos esperar! Oh, meu Deus! O que fazer? Temos que chamar a polícia! Sem polícia! Shhh! Me siga! Me segue! Pra onde vamos? Shhh! Ah, não! Estamos muito atrasadas! Não é ela! É o nariz dela! E a testa! Ah! Ah! Ufa! Bem, onde está minha... Nossa, filha! Ela não está aqui! Me desculpe por tudo! Ah, eu também sinto muito! Me desculpa! Manhãs! Eu tô aqui! Ah! Eu não tô desaparecida! Christy, você foi encontrada! E você está bem! Eu tô feliz que vocês duas fizeram as pazes, porque eu amo vocês duas! Então, você não foi sequestrada e isso foi uma pegadinha? Bem, é como se eu tivesse desaparecido primeiro e depois reaparecido! Não importa! O importante é que voltamos a ser uma grande família! Aham! Ah! Ah! Achei, 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 achei! Você encontrou? Não! Ah! Me lembrei! Já sei! Oh! Ah, sim! Dizem que dinheiro não tem cheiro! Aham! O que você quer? Chocolate! São dois e cinquenta! Temos apenas dois! Ah! Ah! Ah, isso é suficiente! Espera! O quê? Precisamos saborear esse momento! Ah! Tudo bem, já chega! Ah! Uau! Ray, 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 Ray! O quê? Temos um ingresso pra uma escola rica! Uau! Mas é apenas um... Ah! Mas eu sei como podemos ir juntas! Me siga! Ah! Você comeu tudo, Ray! Bom, vamos! Pare! Os pobres são proibidos! Mas! Tz, 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 tz! Hum! Só um minuto! Uh-oh! Hum! Tem... Tz, tz, tz! Seu nova Luna! Aqui! Hum! Você é meio pobre para uma nova Luna! Ok! Entre! Hum! Uau! Bem, agora sou eu! Aqui está meu crachá! Que tipo de... Ah! Mas você só... Ah! Eu... Eu o quê? Eu sou uma nova Luna! Christy! Muito estranho! Tudo bem! Entre! Eu preciso sair de férias! Boa, mana, parabéns! Estamos indo para a escola mais rica agora! Sim! E ninguém entendeu nada ainda! Você deveria ter visto o rosto do guarda! Ah! Acha que alguém vai ser expulso! Hum! E eu não sinto muito! Ops! Bom! E aí? O que temos aqui? Intrusos? Sim, sim! Os pobres não podem estudar na nossa escola! Especialmente sem o crachá! Vocês devem deixar nossa escola! Sim, sim! Ok, entendi! Estou indo embora! Aham! O que eu estava dizendo? Nós realmente queremos ir para a sua escola! Prometemos que vamos nos comportar! E vamos em todas as aulas! Vamos provar a você que podemos estudar aqui! Somos dignas! Por favor! Hum! Tudo bem! Fiquem! Alguém tem que limpar a lousa depois das aulas! O quê? Elas não pertencem a esse lugar! Expulse-as! Senhorita Cindy? Isso é horrível! Sim, sim! Não entendo o que a diretora está fazendo! E se tiverem algum tipo de doença? E pegarmos delas a pobreza? Ou algo pior! O que aconteceu? Senhorita Kensei! Uma coisa terrível aconteceu! Ah... Ficamos sem dinheiro? Não, é pior que isso! Pior ainda? Temos alunas novas na escola! Sim! Só isso? Ah, vamos lá! Elas são apenas alunas novas! Alunas pobres! Já chega nesse assunto! Sentem-se e vamos começar a aula! E daí? Como que ela pode falar assim? Espero que elas encontrem a lixeira e fiquem lá! Com licença, senhorita Kensei... Posso? Ah, e vocês são as novas alunas? Aham! Entrem e sentem-se! Mas não se atrasem novamente! Elas também vão estudar com a gente? Você poderia guardar sua bolsa? Não! Esse é o lugar da minha bolsa! Melissa, sua bolsa cabe no seu assento também! Não, não, não precisa! Eu sei onde eu vou sentar! Ah! O que ela está fazendo? Não sei, mas parece estranho! Estou pronta! Bem, agora que todos estão prontos, vamos começar! O tópico da nossa aula de hoje são funções! Ah, e ela sabe que pertence a uma lata de lixo! Ray, não dê atenção a eles! Ok, você está certa! Eu não vou! Ray, olha! Nós temos 100 dólares! Sim! Você está certa! Bem, liga! Tendedoraça! Vocês não pertencem aqui! Apenas ouça o novo tópico! Uma função é... Não somos nós! Eu estou farta disso! Melissa, guarde a sua bolsa! Ray, sente-se na sua mesa! O quê? Essa é a minha mesa! Agora não é mais! Eu já falei! Ai, foi qualquer coisa para tirar vocês dessa escola! Melissa! Silêncio! E ouça o novo tópico! A aula acabou! Mas por esse comportamento, vocês vão ter um teste final desse novo tópico! Não se atrasem! É tudo por causa de vocês! São sederentas! Ray, espera por mim! Agora elas tiraram minha mesa de mim! E depois? A vida? Melissa! Você está sendo muito dramática! É melhor você praticar! Você está certo! E... Cadê o Ray? Bem, eu não consigo me acalmar! Eu tenho que fazer alguma coisa! Bem, o que você vai fazer? Eu pago a elas! E elas vão embora! Como? Você acha que o dinheiro vai acabar com elas? Sim, você está certo! Precisamos de métodos mais radicais! Ou talvez... É... Não! Você está louca! Não é demais! É verdade! Eu tenho tudo planejado! Vou me livrar de uma primeiro! E a outra vai... Embora por conta própria! Eu vou fingir que não ouvi! Ray, você vem logo! Estou saindo! Estou começando a gostar dessa escola! Ei, onde você vai? Espera! Ei! Vem aqui! Te peguei! Uma a menos! Falta mais uma! Abram! Terminei! Por que você me chamou se você saiu sem mim de qualquer forma? Bom! Vou ser um atleta, hein? Por que você está tão feliz? Ah, nada! Eu acabei de me livrar de um dos problemas! Melissa, você está me assustando! Não se preocupa com isso! Acabei de trancar uma nerd no depósito! O quê? Nem mais uma palavra! Você entendeu? Cadê a sua irmã? Ou talvez uma de vocês já tenha sido expulsa? Christy deve estar aqui em algum lugar! Se você não tiver feito nada com ela! Muito bem! Faça uma fila rapidamente e vamos começar! Edward, estou aqui! Melissa? Eu aqui! Ray? Eu! Ok! Christy saiu! Abra! Socorro! Christy? Eu! Ótimo! Então vamos começar! Senhor Ray, mas a Christy... Estou falando! Melissa, você vai primeiro! Mostra a todos como deve ser feito! Aham, muito bem! Edward, você é o próximo! Por que... Não quero! Tenho que falar! Ufa! Entendo! Ray, venha para fora! Eu odeio aulas de educação física! Eu odeio portas! Estou aqui! Alguém me salva! Ray, muito bem! Christy, você é a próxima! Eu estou bem aqui! Ok, pode começar! Terminei o exercício! Ah, talvez um pouco mais? Ah, eu estraguei! Aqui vamos nós outra vez! Ufa! Podemos ir agora? Ray, sim! E Christy, mais um conjunto de exercícios para você! Eu posso fazer isso! E um... E dois... E dois... Ah! Ufa! Funcionou! Eu deveria ter calculado a força do soco! Ai! Dói! Ai, Cacol, nível de dor! Ah! Está quase na hora da próxima aula! Talvez eu consiga chegar a tempo! 99 e 100! Bom trabalho! Eca! Precisamos limpar o chão aqui imediatamente! Ou coloque uma placa! Cuidado! Chão pobre! Cheguei a tempo! Ray, você está bem? Olha quem está aqui! E eu pensei que você gostasse daquele quartinho! Afinal, pareceu bastante com a sua casa! Aula dispensada! Christy e Ray estão recebendo a mais hoje! Uau! Legal! Você não quer fazer o teste para o time de futebol? Talvez mais tarde! Porque elas receberam a mais! Na verdade, nós somos os ricos! E Christy esteve fora durante toda a aula! Essa é uma ótima piada, Melissa! Não é uma piada! Dê a elas um F imediatamente! Eu sou o professor e decido! E você ganha um B pelo seu comportamento! O quê? Como você ousa? Hum! Sabe, eu mudei de ideia! É! Eu vou reclamar! Melissa, vamos! Eu também não fiz uma única flexão! Mas elas me deram um A! Isso não é justo! É melhor você ir! Não vou falar com você agora! Ah, nós somos tão maus! Adeus! Ray, eu não sei como você conseguiu! Mas nós duas temos as! Eu simplesmente amo você demais! Acho que alguém precisa se lavar! Ray, você memorizou tudo? Aham! Não podemos falhar nesse teste, sabia? Caso contrário, vamos ser expulsas da escola! Uau! Ray, você tá me ouvindo? Ray, nem pense nisso! Por favor, por favor, por favor! Não! Mas esse é o meu sonho! Você sabe quão boa dançarina eu sou! Não! Temos um teste importante hoje! Eu vou reprovar de qualquer forma, não sei nada mesmo! Nem pense nisso! Mano, por favor, por favor! Agora! Certo, mas... Então como que você vai passar no teste? Bom, eu pensei que você podia fazer pra mim! E se eles nos pegarem? Bom, de qualquer forma, eu não vou conseguir! Você vai sim! Veja como elas parecem miseráveis! Tem o mesmo cheiro! Até nossas latas de lixo cheiram melhor do que elas! Acho que devemos ir! Somos nós que fedemos! Vamos, vamos! Você tem uma competição com a qual se preocupar! Ufa! Ok, você tá certa! O quê? Você vai entrar no show de talentos? Sim! Por quê? Nada, não! É que é só uma aluna talentosa nessa escola! E por acaso sou eu! E você só vai se envergonhar! E você... Você... Eu o quê? E você não esqueceu que hoje temos uma prova de história? Meninas, não briguem! Ray, vamos! E eu não me importo com esse teste! Qualquer nota pode ser comprada! Ah, sim! Você não sabe o que é dinheiro? Vamos ver se o seu dinheiro vai te ajudar a vencer! Você duvida de mim? Sim, sim! Ela é melhor! Ninguém nunca bateu ela! Ah, você sabe! A gente não espera vencer! Ah, sim! Eu não vou ir embora sem essa vitória! Veremos isso, então! Vamos, rapazes! Spore! Você é melhor que isso! Ok! Você tá certa! Vamos! Ufa! Vai com calma! Eu vou fazer isso dar certo! Você ainda tá aí? Meus pais não me deixam estudar com você! Sai daqui! É meu sonho ir pra essa escola! Eu não vou simplesmente sair! Christy, se apresse e volte pro seu lugar! Christy, onde está sua irmã? Ela... Ela... Onde está ela? Ela não veio... Eu não a vejo aqui! Ah... Ela foi no banheiro! Ela tava com dor de barriga! Hum... Então, ela vai perder a prova final? Não, não! Claro que ela não vai perder a prova! Ela tá vindo agora! Então, não percamos mais tempo! Vamos tirar todo o restante das mesas! Começando! Você está dizendo que ela não vem? E o show de talento? Ou ela decidiu ignorá-lo? Mas se ela faltar na prova? Com certeza será expulsa! Sim! Silêncio! Sentem-se! Podemos começar! Ai... Eu vou dormir agora! Lei! Não deveríamos dizer a ela que Ray não vem? Boa ideia! Então essas mendigas serão expulsas imediatamente! Não, não, não! Isso não! O que vocês querem? Hum... Mas você entende que o nosso silêncio é caro! Hum... Não tenho dinheiro! Bem, então a senhorita Candy se descobriu! Não! Espera! Por que eu não faço o teste pra vocês? Eca! Nunca me toque! Ok! Acalma! Tudo bem! Resolva o teste pra nós! Você não vai dizer nada? Não! Mas só porque somos legais! Agora podemos descansar! Enquanto aquela mendiga resolve tudo pra gente! Essa é uma vergonha! E ela ainda espera ganhar! Obrigado, Ray! E eu gostaria de convidar Melissa para o palco! E agora é a hora de anunciar a vencedora! Eu até acreditei por um segundo que você poderia ser a vencedora! Mendiga! Me chame assim de novo e eu vou! O que você vai fazer? Mendiga! E a aluna mais talentosa é... Ray! Ray, esse troféu é seu! Então, como é que é ser derrotada por uma mendiga? Obrigada! Essa é uma grande honra pra mim! Mas eu... Eu tenho que correr agora! O quê? Quietos! Entregue seus testes! Ray! Como está seu estômago? Ah, tá bom! Obrigada! Isso é bom! Parabéns, Ray! Não pode ser! Feito! Todo mundo ganhou um A! Exceto você, Melissa! Você ganhou um F! Você deve estar se enganando em alguma coisa! Ah, sim! Claro! A aula acabou! Todos estão dispensados! Tchau! Beijão, mendigas! O dinheiro resolve tudo! Melissa! Espere! Obrigada, mana! Não sei o que eu faria sem você! Ah, vamos! Não é grande coisa! E você ganhou! Ai, Ray! Olha! Minha foto está no quadro de talentos estudantis! Vamos, vamos! Ou a gente vai se atrasar pra aula? Eu sou o Bob! Eu sou a Ray! Eu estou farta dessas gêmeas! Ela não merece estar no mesmo quadro que eu! Se elas não querem fazer da maneira mais fácil, então vai ser da maneira mais difícil! Meninos? Tudo bem! Estão prontas! Podemos ir! Agora, vamos! Eu vou ao banheiro! E depois a gente vai pra aula! Certo? Vocês entenderam? Sim! Sejam durões! Elas vão ter que deixar essa escola pra sempre! O que estamos esperando? Ou eu devo encontrar outra pessoa? Não! Oi! Posso ajudar? Mendiga! O que você está fazendo aqui? Eu... 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 Peca! Você fede com uma pobreza! Você pertence a este lugar agora? Mendiga! Para com isso! Para com isso! Pegue a sua irmã e saia da nossa escola! Agora elas com certeza vão sair da escola! Ah, bem! Pobre menina! Você quer mais? Exatamente! Espere! Eu entendi! Temos que... Você está bem, Christy? Ah, eu também! Obrigada, Mona! Vocês são tão idiotas! Melissa, mas a gente não pensou... Vocês nunca pensam! Desculpa! Devolve o dinheiro! Eu tenho que fazer tudo sozinha! Eu não vou mais me envolver com esse negócio de garotas! Ah! Vamos! Vamos para a aula! Oi! Solada, hein? Como de costume, na dieta! Senhorita Melissa? Sim, sim, claro! Ah, não sobrou nada! Ah, meninas! Não sobrou nada aqui! Ah! E eu estou com tanta fome! Olha isso! Aquela nojenta da Melissa está comendo tanta coisa gostosa! Eu gostaria que alguém tirasse aqueles hambúrgueres dela! Ah! Está chegando! Ah! Espera! Podemos ser expulsos por isso! Sim! Você está certa! Precisamos de um plano! Aham! Ah! Já sei! Esse é um bom plano? É o melhor! Por favor! Nenhum crime! Hum! Hum! Voilá! Ray! Mas o Halloween já acabou! Ah! Esse é o meu plano! Vamos lá! Isso é pra você! Extint-se ali! Certo! Oh! Senhorita Melissa! Quem é você? Vai embora! Tô ocupada! Sou seu maior especialista em hambúrgueres! Um especialista em hambúrgueres! Sim! Tenho que verificar todos os seus hambúrgueres! Porque você merece o melhor! Hum! Ah! É verdade! Vai em frente! Hum! Esse é muito achatado! E esse... Esse... Hum... Gorduroso! Esse é muito pequeno! Haha! Verificado! Total... Sem hambúrgueres perfeitos! Obrigada! Merci! Agora, o que eu devo comer? Hum? Hum... O que você tem aí? Salada! Tá boa? Normal... Dá pra mim! Hum... E não deixe nenhum especialista em salada aparecer por aqui! Caso contrário, eu não vou comer! Você tem ajudado de forma estranha ultimamente! Tudo bem! Eu vou comer em outro lugar! Ah! Hum... 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 Especialista em hambúrguer, hein? Eu vou te mostrar! Ah! Senhora da Melissa! No meu escritório, agora! Ah! Opa! São as gêmeas! Não foi culpa minha! Agora! Tchau, tchau! E o seu bigode tá caindo? Ah! Ah! Ai! Aquelas gêmeas! Aquelas mendigas! Aquelas fedorentas! O que elas pensam que tão fazendo? Hahaha! Ah! Melissa, você tá indo bem? Hum... Sim, eu estou bem! Isso é bom! Christy! Vamos, vamos! Agora! Melissa, desculpa! Aqui está o hambúrguer perfeito com a qualidade ideal de calorias! Obrigada! Christy, vamos ou a gente vai se atrasar! Aham! Melissa, você vem? Vamos na frente, eu já vou! Vejo você na aula! Acho que vamos nos tornar amigas! Eu acho que não! Obrigada! Socorro! Socorro! Ah! 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 Socorro! Nos ajuda! Essa é pra vocês! Tá perfeito! Melissa! Limpe isso agora! Você não pode jogar lixo numa escola de ricos! Ah! Eu tenho que me livrar delas agora! Eu já sei! Logo, não vai sobrar mais nada delas! Eu posso sentir que eu tô começando a ficar pobre! Eu tenho que acabar com isso logo! Bom! É isso! Está feito! Mas eu não fiz nada! Ela esteve comigo o tempo todo! Eu vi tudo com os meus próprios olhos! Esse tipo de comportamento não é aceitável na nossa escola! Esfregue seus olhos! Eu não faria algo assim! Raya, vamos nos acalmar! Vamos todos nos acalmar! Quer saber, senhorita Ray? Você vai ser expulsa por esse tipo de comportamento! Bom, se você diz! Mas... Mas você não pode! Ela é minha irmã! E ela não fez isso! Senhorita Christ! Eu sinto muito, mas você viu por si mesma! Ah, sério? Então eu também vou! Como quiser! É sua escolha! Ray, espera! Temos que provar que não é você! Christy! Não vamos provar nada! Nessa escola é tudo sobre dinheiro! E não temos nenhum! Bem, vamos pensar em alguma coisa! O que é isso? Bom, você não achou que eu ia ficar aqui sem você! Vocês foram expulsas! Hoje é meu aniversário! É um feriado maior do que o aniversário! Lembre-se! Não há nenhum feriado como o meu aniversário! Bem, espera! Não se preocupe, Ray! Eu estou tão feliz por não ver você de novo! Vamos! Não tem mais nada para a gente fazer aqui! Vamos, então! Vocês não pertencem aqui! Está com calma! Ah, ótimo! Eu disse que me livraria delas! Então foi você? Claro que fui eu! Quem mais? Então você armou tudo isso, não foi? Ah, eu posso explicar tudo! De jeito nenhum! Você quase me fez expulsar Chris e Ray! Mas elas não pertencem a esse lugar! Sim! Deixa eu sair daqui! Vocês é quem vou sair daqui! Para o meu escritório! Antes que eu expulso você! Vocês vão me ajudar, não vão? Ah, sim! Estarei lá! Estarei lá! Mãe! Estou indo! Bem, vamos ajudar ela! Mas ela quase nos expulsou! Tudo bem, tudo bem! Vocês vão me ajudar mesmo? Bom, claro! Vamos lá! Me desculpa por tudo! Eu estava errada! Vocês são legais! Você também é legal! Nem sempre, na verdade! Ok! Vamos ajudar a limpar! Tchau! Tchau!